E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Lucio também. Eu venho aqui agradecer a todas as pessoas que estão ajudando como podem na questão da recuperação do mercadinho da minha mãe. Eu não estou me fazendo de coitado como muitas pessoas estão falando por aí. Eu sei que todos vocês conseguem entender quando acontece uma tragédia, uma catástrofe e quando uma pessoa está realmente de fato pedindo por pedir na internet. Eu não estou pedindo por pedir na internet. Aconteceu uma tragédia, aconteceu algo inesperado na nossa família. Eu não precisaria pedir nada para vocês se nós já tivéssemos todo esse dinheiro em mãos. O que acontece é o seguinte. Não é um dinheiro fácil, não é um dinheiro baixo e nós não iríamos conseguir arrecadar esse dinheiro todo até o final do ano agora para poder refazer o mercado. A minha família iria demorar muito, porque eu não sou de família rica. Nós somos uma família trabalhadora, somos uma família que temos... O pouco que temos é o que a gente consegue com o trabalho. A minha mãe tem as empresas, mas cada uma é diferente. Não é que o xodó da minha mãe é um mercadinho. Porque a minha mãe sempre teve confecção de roupas, sempre teve, de cama, mesa e banho. Só que de uns tempos para cá, a minha mãe sempre... Ano passado, a minha mãe tinha um mercado, um mercadinho em queimados. E aí aconteceu que ela não deu continuidade com a sócia dela e tal. E ela abriu um mercadinho por ela mesma, sozinha, lá em Seropédica, onde ela mora. E ela construiu cada coisa, sabe? Nós sempre com ela e tal, mas ela construiu tudo sozinha. Porque a mamãe sempre foi assim, sempre foi muito sozinha e sempre fez tudo sozinha. Então, esse ano eu resolvi ir ajudar a minha mãe, ficar com a minha mãe um tempo lá, até resolver o que eu tenho para resolver, que é até janeiro do ano que vem. Se Deus quiser, vai ter resolvido. Então, com tudo isso, nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem um fundo de investimento para poder estar ajudando a minha mãe nesse momento que ela precisa. Porque ela precisa do dinheiro nesse momento. Eu não vou dizer para vocês que se nós nos reunirmos, se nós fizermos um grande esforço, isso não ficará pronto. Ano que vem ficará, mas são tantas coisas, são tantos problemas, que eu sei que pessoas com um pingo de raciocínio, sabe? De decência. Pessoas que conseguem ter um pouco de empatia pelo próximo vão entender o que eu estou falando. Eu nunca disse que eu era uma pessoa coitada que necessitava de dinheiro. Mas eu sempre disse que eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu acho que nessa hora, nesse momento, muitas pessoas se sensibilizaram com o que aconteceu de fato com a minha mãe. Não foi uma... um... 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 Sei lá, algo bobo que eu chegasse e falasse, ah, gente, me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro para eu fazer alguma coisa. Não. Eu pedi porque eu não posso, no momento, realmente ajudar a minha mãe. Infelizmente, é muito triste eu estar falando isso aqui com vocês. É muito triste de verdade. Mas, no momento, eu não posso ajudar a minha mãe. Eu gostaria muito. É uma coisa que me faz sofrer. De verdade. Eu fico... eu me sinto mal porque... Assim, com... Sempre que... Que nós... Sempre que a gente pensa... Em alguma coisa para... Para... Para a nossa... A gente pensa em fazer por nós mesmos, não? Com a ajuda de terceiros. Mas... Eu sei que as pessoas que me conhecem, que conhecem o meu coração. Que gostam de mim. Vão entender isso que eu fiz. E... Quero agradecer já de antemão a Regina. Regina Striger. Eu não vou estar falando aqui, tá, gente? O nome das pessoas que me ajudaram. Das pessoas que colaboraram de alguma forma. Mas eu vou estar dizendo o nome das pessoas que... Estão aqui, ó. No meu coração. E que... E que me ajudaram. Tá? Me ajudaram. Regina, eu já te agradeço de antemão. Amora, muito obrigado, tá? Não dê importância a essas pessoas, porque elas não sabem o que elas dizem. Elas não... É... Estão... Conosco o tempo todo. Então... Obrigado. Muito obrigado, Regina. Minha amiga. Minha grande amiga. É... A sua ajuda... Vai ser de grande valia. Muito obrigado, Ju. Eu te amo muito, muito, muito. E... Eu não sei como te agradecer. Eu... Gostaria muito que você estivesse aqui comigo agora. É... Eu fico sem palavras, assim, pra agradecer as pessoas, sabe? É... Rosa Maria... Nisse... Muita gente. Muita gente que... Me ajudou. Sabe... Alguns fakes foram no meu e-mail. E... Me ofereceram ajuda. E... Alguns pra semana que vem. E outros pra agora. E independente de ajuda financeira. As pessoas que torcem... Pra reconstrução do mercadinho e tal. E... E tudo mais. Eu agradeço muito. Eu não... É... Eu até vou ter que dar uma parada no YouTube em janeiro. Então... É... Em janeiro, fevereiro, talvez. Mas... É... É... Não tem relação com isso. Porque... Sabe? Foi uma fatalidade. Então... Eu peço a vocês... Que respeitem. Respeitem, pelo menos... Essa dor da minha mãe. Da minha família. E... E... E é isso, tá gente. Eu vim só dar uma satisfação pra vocês. Não tem ainda nada reconstruído. Nós não conseguimos ainda reconstruir nada. Até porque é muito cedo. Mas... É... Com certeza... Daqui a uma ou duas semanas... Eu volto aqui também com um vídeo. Pra poder mostrar pra vocês... Que alguma coisa já foi feita. E... É isso. Tá bom? Um bacio a tutti. Até o próximo vídeo. E... Não se esqueçam... Que... Isso... Que aconteceu com a minha família. Com a minha mãe. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Então... Ninguém tá sujeito... É... A ficar... Isento... Dessas tragédias que a natureza nos traz. Tá bom? É isso. Bate a tutti. Tchau. Eu esqueci de uma coisa também. Me falaram... Num comentário que... Ah... Porque a sua mãe... Tem carro... E o seu pai tem carro... Vende pra poder reconstruir. Não é assim... Que funciona... Não é... O carro... Ele é feito pra gente poder se locomover. Como ela tem... Mercado... Ela precisa de carro. Na locomoção. É o tempo... Isso... Dê a de... Ele é feito pra gente poder... E o seu pai... É o tempo... Olha só... É...